Dentre outras coisas, a emoção também é um gatilho para essa cascata hormonal. Os nossos anticorpos estão constantemente ouvindo o que a gente pensa e o que a gente faz. Então, os gatilhos emocionais, eles fazem parte de todo um complexo de gatilhos que vão fazer a pessoa conseguir conquistar a remissão ou ter fases da fase aguda, como você falou. Então, alimentos que são macromoléculas mal digeridas, que vão ativar essa cascata de anticorpos, assim como medicamentos, metalizados, parasitoses, as emoções, o estresse também vão ser gatilhos, que exerce uma química no corpo. Eu falo como que a gente consegue exemplificar isso muito bem na amamentação. Estou dando um exemplo bem, que eu acho muito interessante, apesar de não atender gestante também, mas como que o fato de uma mulher achar que está grávida ou querer produzir leite, só com a questão dela achar isso ou acreditar nisso, ela consegue produzir leite. Ela autoraliza todas as suas respostas. São os comandos cerebrais. Não é? São os comandos cerebrais. E produz leite. Não tem bebê ali pra dar leite. Ela não tem bebê pra produzir leite. Ela consegue produzir leite se ela quiser. Eu acho isso o exemplo que a gente consegue realmente ali por A mais B, né? E inclusive, Tales, algumas das nossas crenças, fantasias, aquela coisa do instinto materno. Gente, não é instinto, amor. É ocitocina. Então, tem certas coisas que as pessoas têm dificuldade de entender, que é esse comando que a gente consegue dar pro nosso cérebro, porque nós temos um lobo frontal que envia esse comando e essa conexão toda é feita. E você tá falando disso, né? Falar um pouquinho de estresse, porque, na verdade, toda emoção tem uma função. Só que quando você não tem um autoconhecimento para identificar e regular essa emoção, você entra num processo de estresse. Ele nada mais é do que uma resposta geral do nosso organismo, que é adaptativa, que é necessária, inclusive, pra nossa sobrevivência. Porque a emoção, o próprio estresse desencadeado, seja por uma emoção, por uma questão física, social, profissional, enfim, gera no nosso organismo sintomas. E os sintomas, seja uma depressão, seja um transtorno adaptativo, seja uma tristeza muito grande, seja uma ansiedade, um cansaço, todo sintoma, ele é funcional a partir do momento que ele é uma comunicação. O sintoma, ele existe pra nos dizer que algo precisa ser modificado. Eu sempre uso a analogia da febre. Febre não é doença, febre é sintoma. Se você não tivesse a febre, você não conseguiria entender que existe algo a ser tratado. Então, muitas vezes, quando a gente fala de algumas emoções que estão exacerbadas, ou até mesmo de um estresse causado por isso, nós estamos entendendo que é o nosso organismo querendo dizer que algo precisa ser revisto e mudado. E o estresse, ele abala muito o sistema imunológico, uma vez que essas emoções desencadeiam a produção de todas essas substâncias, hormônios, que corroem, portanto, o nosso sistema imunológico. Se você vai fazer um exame de sangue, você vê que você tem cortisol demais, o médico já fala, anda estressado ultimamente, não é verdade? E o estresse, ele tem essa química mesmo, que eu acho bastante interessante. Marilda Lipe, que é uma estudiosa de estresse, ela coloca que o estresse tem três fases. A primeira fase, que você já começa a ter alguns sintomas, que são os sintomas de te deixar alerta. Mas você já está além daquilo que você dá conta. Mas como você está produzindo, você vai cada vez mais. Você enfrenta os seus monstros como se eles não existissem, porque você está com muita adrenalina no teu organismo. Só que se você não ouviu o teu organismo, você entra na segunda fase, que é a fase da resistência. Aí a gente começa a apresentar tudo isso que nós estamos falando agora. A gente começa a pegar gripe com facilidade. A gente começa a ter lápis de memória. A gente começa a ter alterações no sono. A gente começa a ter sudorese. A gente começa a ter irritabilidade. Já é o nosso cérebro nos dizendo, através do nosso organismo, tem alguma coisa que não está certa. Mas a gente resiste. Por isso que a gente fala de fase de resistência. Aí o nosso organismo, recebendo todas essas informações fisiológicas, entra na terceira fase, que é a fase de exaustão. Aí a gente fica doente. Aí o nosso sistema imunológico está explodindo. E por que tudo isso aconteceu? Porque você não parou e reviu o que estava acontecendo na tua vida. Por isso a importância do autoconhecimento. E é nesse momento que a gente começa a ter os tais dos gatilhos que acionam todas essas doenças psicossomáticas, autoimunes. E lembrar que habilidades são coisas que são treináveis. Nós somos indivíduos treináveis para tudo. A gente está falando aqui de mudar a si mesmo ou melhorar a si mesmo. E muitas vezes a pessoa espera a mudança do outro para poder mudar. Ou espera que o outro mude. Ou quer mudar ao outro e não a si. E uma coisa que a gente não consegue fazer é mudar o outro. A gente só pode mudar nós mesmos e as nossas atitudes. Estou aqui já há várias semanas falando sobre estratégias autoimunes. Não tem como eu esperar toda a sociedade, toda a minha família, todo o meu ambiente de trabalho, estar perfeito e me dar condições para que eu consiga fazer as coisas. Não, eu preciso, dentro das condições que eu tenho, fazer o melhor possível dentro da minha realidade. Até por isso que eu comecei a minha fala hoje com essa frase. Que se você não pode mudar o que está ao seu redor, você pode mudar a forma como você reage a isso. E aí que está o seu poder. Que se você não pode mudar o seu redor,